Seja muito bem-vindo torcedor alvinegro começando aqui o pós-jogo no canal Botafogo Paixão Sin Limite É galera, a estreia do Fogão não passou do empate de um a um contra o Boa Vista Vamos falar muito desse jogo aqui nesse vídeo de hoje Mas não vai ser um vídeo muito novo não porque o jogo também não teve muita coisa para se debater É o primeiro jogo da temporada, os jogadores estão vindo de volta de férias, estão pesados ainda Então temos que dar uma colher de chá para esse jogo em especial E começou até que o Botafogo começou bem galera O Botafogo foi o treinador escalou o que tinha para pôr em campo Ele botou, mesclou jogadores experientes com jogadores da base, com Juninho, Matheus Nascimento E com jogadores que já vinham retornando para o Botafogo Como Luiz Fernando que tinha uma grande expectativa de render mais E quem rendeu mais nessa estreia do Botafogo galera foi o lateral Rafael Vim aqui falar do Rafael porque o Rafael foi o melhor jogador do Botafogo em campo No primeiro tempo, eu explico para vocês porque o jogador foi o que mais desafogou a saída de bola do Botafogo Que mais teve ações de ataque no time do Botafogo Inclusive na bola do gol do Botafogo, no gol de empate Era uma bola que qualquer outro jogador recuaria para tentar clarear a jogada Ele com um passe, ele conseguiu achar o Diogo Gonçalves que inverteu o lado naquela hora com o Luiz Fernando E fez um belo cruzamento para o Carlinhos fazer o gol E logo em seguida, no finalzinho do primeiro tempo, infelizmente o Rafael saiu machucado A diretoria do Botafogo informou que foi uma lesão na ponturrilha E que o jogador, ele mesmo, será submetido a imagem, os exames de imagem para saber a gravidade da lesão Esperamos que não seja nada demais, vamos torcer, vamos orar que não seja nada demais com o nosso lateral E porque há muito tempo a gente não viu um jogador de qualidade Ele já mostrou nesses 45 minutos que ele é titular indiscutível Não tem como discutir qualidade do Rafael com o Daniel Borges Ele é titular absoluto Então o Rafael foi uma grata surpresa hoje Mostrou o nível dele que é realmente diferenciado E quem não esteve bem hoje em campo, galera, foi o Canu Eu não gostei muito da parte do Canu, achei que o Canu falhou Ele entregou o gol de praticamente mais engraçado Quando entregou o passe errado, que resultou no escanteio E no cruzamento o Canu também falhou Então eu não gostei desse jogador O Carlinhos, eu achei o Carlinhos um pouquinho acima do peso Mas o Carlinhos, como sempre, atacando muito e conseguiu fazer ali o gol de cabeça Foi presenteado com um gol de cabeça do Botafogo Quem não teve bem hoje, galera, foi o Luiz Fernando e o Diogo Gonçalves O Diogo Gonçalves só deu o passe para o gol, o cruzamento ali e mais nada Não conseguiu fazer mais nenhuma jogada Assim como o Ronald que entrou, não entrou bem E a expectativa que era do Matheus Nascimento Na única oportunidade que o Matheus Nascimento teve Ele concluiu bem, mas a bola acabou indo para fora Então foi um jogo muito gradativo para o Matheus Nascimento Não foi um jogo com muitas oportunidades para o Matheus Nascimento O Juninho, galera, tinha muita expectativa com o Juninho, meio campo Mas o Juninho estava muito nervoso no jogo hoje, querendo mostrar muito Então acabou que o jogo não se propôs para ele, né Mas a gente tem muita expectativa O Juninho, né, que está voltando para a pré-temporada Primeiro jogo, vai se soltar Acredito que o domingo vai ser bem melhor para ele E que o Botafogo vai fazer uma partida melhor, né Pontos negativos da transmissão do Carioca, galera Que nem chega sem HD A transmissão é muito ruim mesmo O Botafogo tem que rever esse conceito Tem que ver com a federação Para ver essa questão melhor, né E outra detalhe também, arbitragem Também muito ruim, arbitragem do Carioca E assim como a narração também, muito a desejar, né A gente criticava muito a Globo Mas está mil vezes pior para essa transmissão do Carioca Mas é o que temos e vamos com ela, né Galera, eu vou ficando por aqui nesse pós-jogo Botafogo 1x1, infelizmente O segundo tempo, o Botafogo, depois que o Rafael, galera Depois que o Rafael saiu, o Botafogo não jogou Segundo tempo não teve nenhuma oportunidade de gol Então, esse foi o pós-jogo do Botafogo, né A expectativa que o domingo seja o jogo melhor E saindo qualquer notícia A notícia do Rafael eu trago para vocês aqui A notícia de contratação eu trago para vocês aqui Valeu, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like e compartilhar o vídeo Estamos juntos, galera Toma junto, galera